Direto da Redação Eu vou chegar ao Rio de Janeiro com a Cláudia Freitas, repórter, que está ao vivo comigo aqui no estúdio Viu Digital. Cláudia, bom dia! Bom dia, Roberto! Bom dia quem está com a gente, acompanhando o Direto da Redação. Roberto, o juiz, o eclife de melo couto da vara única da comarca de Conceição de Macabu, que fica aí no Norte Fluminense, suspendeu na sexta-feira passada a licitação para serviços de manutenção predial nas creches e escolas do município. A decisão foi tomada com base em uma ação popular que questiona a legalidade do pregão, solicita também a anulação do processo licitatório e ainda o afastamento de agentes públicos que estariam envolvidos nessa suposta fraude. De acordo com o autor da ação, Wilson Lourenço Carvalho Júnior, a empresa Elos Soluções Empresariais venceu o pregão presencial que foi realizado em agosto do ano passado, com uma proposta de R$ 1.950.000. Mas em fevereiro desse ano, a empresa foi desclassificada sob a alegação da proposta financeira ser inviável para o município executar. No entanto, a prefeitura de Conceição de Macabu contratou a empresa Alves Empreendimento por um valor superior a este, de R$ 5.000.000. Essa companhia estava na quinta colocação no certame. O edital do processo prevê ainda que o contrato deve ser concedido pelo menor preço, quer dizer, a empresa a ser escolhida deve ser a que oferecesse o menor preço. Na decisão, o juiz destacou que há indícios de ilegalidade e prejuízo ao patrimônio público. O magistrado ressalta ainda que a contratação de empresa com o maior valor e sem possuir o capital social necessário para a assinatura do contrato, desrespeita o princípio do padrão econômico que deve reger a administração pública. O juiz justifica que a suspensão da contratação visa proteger o erário público até que todas as questões sejam devidamente esclarecidas com a participação do Ministério Público também nesse processo aí de investigação. Já o pedido de afastamento imediato dos agentes públicos foi considerado pela justiça excessivo. Com a decisão judicial, o pregão presencial e todas as ações associadas a ele foram canceladas pela justiça, que determinou que qualquer pagamento já realizado seja imediatamente depositado em juízo pela empresa contratada. Nós estamos, Roberto, tentando contato com a Prefeitura de Conceição de Macabu para saber um posicionamento deles em relação a essa decisão da justiça. E a gente segue acompanhando o caso. Em breve, nós vamos ter, então, aqui mais informações, mais desdobramentos aí sobre essa decisão da justiça e um posicionamento da Prefeitura de Conceição de Macabu. Nós estamos aqui à disposição para poder colocar no ar. Volto com você aí, Nourinho. Ô, Cláudia, deixa eu só aqui entender. Esse pregão, ele é para manutenção de escola e creche. A empresa, ele é contratada. Se tiver algum problema de telhado, de porta, a empresa vai lá e conserta. Então, assim, cinco empresas participaram desse pregão. O menor preço foi de 1,950 mil, 1 milhão e 950 mil reais, pelo que eu vi aqui. A empresa que ganhou foi a quinta colocada e ela ofereceu uma proposta de 5 milhões. Não foi isso? Pelo que eu estou entendendo aqui. E, ao que me parece, a informação que eu recebo agora aqui pelo WhatsApp, aqui de moradores, é que a Prefeitura já pagou uma parcela a essa empresa. Então, esse pagamento, o juiz determina nessa decisão aí que a empresa devolva o dinheiro que ela recebeu. Ela vai ter que devolver aos cofres públicos o que ela já recebeu. E uma outra situação aqui que me chama aqui, que as pessoas estão me alertando aqui, é que o pregoeiro, as pessoas que são assim, que figuram aí como réus nesse processo, é o prefeito da cidade, o Valmilés, me parece também a secretária de educação, e o pregoeiro. E as pessoas me dizem aqui que o pregoeiro, na verdade, ele é um motorista. E ele foi promovido a condição de pregoeiro na prefeitura, no setor de licitação. E agora você me passa aí o seguinte, que eu não sabia que no pedido também constava, aí o proponente dessa ação popular, ele pediu o afastamento do prefeito, mas que o juiz considerou excessivo, se afastar o prefeito. E outra informação que eu tenho aqui também, nesse momento aqui, que o advogado que atuou nesse caso aí, ele me parece que ele tem outras ações a propor também na área de saúde. Então essa daí, essa ação popular em Conceição de Macabu, ao que sinaliza aí, deve ser o início de outras ações populares também, envolvendo aí pregões, envolvendo licitações na área de saúde e na área de educação. E a área de saúde e a área de educação, elas têm sido alvos de muitas operações, né, Cláudio? Policiais. Recentemente, uma operação da Polícia Federal em Cachoeira de Macacu teve como alvo saúde. Outra operação também, em Maricá, teve como alvo saúde. Ou é área de saúde ou é área de educação, porque são as duas partes que concentram muitos recursos, muitas verbas, né, Cláudio? Exatamente, Roberto, todas essas investigações, todas essas informações que você acabou de passar agora, elas estão sendo investigadas, né, a Justiça não determinou ainda o afastamento dos agentes públicos, considerou excessivo nesse momento, mas isso não quer dizer que isso não vai acontecer, esse afastamento não vai acontecer no decorrer das investigações. conforme elas forem avançando, novos elementos serão revelados aí, e aí pode sim acontecer a qualquer momento o afastamento de agentes públicos, sim. E no que você falou também em relação à questão da saúde, da educação, que está na mira agora dessas investigações da Justiça, da Polícia Federal, a gente daqui a pouco vai dar uma notícia também aqui, a Polícia Federal agora está também no município de Belo Forrocho, na Baixada Comunense, e também em relação à questão de merenda escolar, a desvio público, possível desvio público de merenda escolar, está sendo feita uma operação agora. Então, essas duas áreas, realmente são as duas áreas que são mais vulneráveis, digamos assim, até pela movimentação financeira em licitações, tem um número maior de licitações, de atendimento à população, então elas ficam mais vulneráveis, dão uma possibilidade maior para as pessoas que não são bem intencionadas de cometerem ali atos, atos ilícitos, né, de fraudar licitações em relação a esses dois setores, que são setores essenciais, importantíssimos para a manutenção aí dos serviços já essenciais à população, saúde e educação. Perfeito, Cláudia, então daqui a pouquinho você volta, né? Exatamente, até já!